Gente, hoje eu não sei se apresento, se é papo mix, se é aqui na Hot House, enfim, eu estou vivendo um momento muito especial, estou do lado de Minotauro em São Paulo, tudo bem Minotauro? Tudo bem, com você tudo bem também? Melhor agora te recebendo aqui, o Minotauro foi o nosso convidado especial da estreia da Hot House, essa nova casa de entretenimento de São Paulo, que vem trazendo um show como carro-chefe, os artistas da noite, né, e para a nossa estreia não podia voltar Minotauro, um show muito especial com o Rico Marro, e aí, foi bom? Fui ótimo, nossa, você não viu como é que estava? Puts! Tudo bem Minotauro? Beleza? Boa noite para todo mundo, tá, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. De nada. E Minotauro está de volta à Hot House para um show de sexo ao vivo e interativo, é nesse sábado, 5 de fevereiro, a partir das 10 da noite. Tudo bem? Passando aqui, para avisar que dia 5, agora de fevereiro, vai ter Hot House comigo, e eu convido vocês todos a estarem com mim em São Paulo, a casa quente. Programação exclusiva para o público masculino. Programação exclusiva para o público masculino. Partado Clانos lá no Rio de Janeiro. Quando vai em uma casa nova, dá aquela expectativa? Expectativa que se fala assim, dá tudo, né. Viu na barriga, a gente pensa que está acostumado, mas não estamos, entendeu? Dá frio na barriga, dá expectativa e dá uma dente que está saindo de outro estado, num estado diferente do nosso. Vocês me pegarem lá do Rio, então, tipo, é um mix, né. um papo, mix, mix, foi um mix de sentimentos, é um mix de sentimentos sempre, e vocês saem de fazer um bom trabalho, isso que pega da gente muito mais responsabilidade, a expectativa vai ficar muito maior dentro da gente, porque a gente sabe que está lidando com bons profissionais, com uma casa maravilhosa, com um projeto ótimo, que foi o passado, está sendo o dia agora, então já tem aquela bagagem, então a gente vai ficar na expectativa de fazer sempre o melhor, e graças a Deus, lotou isso aqui, a gente passava assim, a casa tem essa característica de ser uma casa menor, para onde as pessoas podem ficar mais próximas, até depois desse momento ruim, principalmente as pessoas que gostam de show, gostam de estar perto do artista, e até é bom que fica calorzinho, calor humano, muita gente, a gente quer logo tirar a roupa, é, fica à vontade, mas não é? E aí, e aí, ele veio para a estreia junto com o Rico Marlon Rico, você já conhece, né, de várias produções suas, né, sua, que eu já acompanho na internet, vários, eu sou de fãs, né, sim, a gente grava bastante, eu e o Rico, a gente já tem quatro a cinco filmes gravados, só nós dois, tem um que tem com o outro menino também, e aí sempre explorando, e aí o Rico te deixa à vontade, né? Sim, a gente tinha milhares de anos, eu não era nem, eu não tinha nenhum nem ator, não era nem ator, né, a gente já era amigo, a gente já se conhecia, a gente se conheceu aqui no Brasil, depois a gente morou em Londres, ficamos cinco anos lá fora, na Inglaterra, e a amizade só foi aumentando. E aí, mas não conheceram lá, conheceram aqui? A gente conheceu aqui, a gente conheceu em São Paulo, eu estava em São Paulo, a gente se conheceu, eu estava fazendo faculdade ainda na época, né, a gente se viu, a gente se conheceu por WhatsApp, ele me chamou para ir para o apartamento dele, e aí a gente se conheceu. A safadeza está no DNA dele, então, também. Como no seu? É, eu não sei, acho que sim. Minotauro, nessa pandemia, você se reinventou muito, né, você produziu mais filmes, mais produções, avistões... Olha, você realmente falou a palavra-chave, reinvenção, realmente foi uma reinvenção, eu me reinventei, porque antigamente eu não fazia vídeos, os vídeos que apareceram meus na internet, como as pessoas devem saber, nenhum deles foi eu que coloquei, sempre foi vídeos vazados, e eu estava bem assim, sabe? Só que depois, com essa pandemia, como tudo aconteceu de uma forma tão avassaladora, que eu falei, ah, vou dar uma oportunidade para esse OnlyFans, né? E eu comecei a gravar, eu mesmo, os vídeos, né? Eu comecei a fazer vídeos pessoais, vídeos com outras pessoas, e eu percebi que OnlyFans, realmente, dá para você trabalhar, ainda mais para uma pessoa que tem visibilidade, como a mim, e foi um carro-chefe durante a pandemia, foi o que segurou todo mundo, né? E foi o que me segurou também, e eu percebi a questão de ganhar dinheiro sem ser com outros tipos de trabalho, e eu comecei só com OnlyFans, porque eu sou só com OnlyFans direto. E hoje em dia, eu estou com o meu OnlyFans lá, com os meus, agora, 1.024 fãs do meu OnlyFans. Eu sou 0.52% top do OnlyFans, e a gente está indo? Sabe o que eu acho que é mais legal, assim, que essas redes sociais, a OnlyFans, o Twitter também, trouxe para você? E você tinha uma fama das pessoas terem medo de você, né? Até a gente, assim, nos primeiros contatos, a gente já ia, assim, aquele cara sério da internet, você ia ler a descrição dele, você já ficava, assim, cheio de dedo, né? E aquilo te aproximou das pessoas, as pessoas viram que você não é esse carrancudo todo, né? Pois é, isso me acompanha há muito tempo, e sem lança de internet, até pessoalmente, na minha vida pessoal, meus vizinhos e tudo, tinha medo de chegar sem mais de mim, porque falava que tinha um cara de marrento, coisa e tal, babá, mas é aquilo, cara, você não deve jogar o livro pela capa, é difícil, mas a gente tem que ter essa experiência, tem que ter esse teste, tem que ter esse domínio na gente de não jogar o livro pela capa, entendeu? Começar a exercitar isso dentro da gente, porque, como eu fui sempre vítima sobre isso, de pré-julgamento, antes de me conhecer, eu comecei a me policiar bastante quanto a isso, e hoje em dia eu não consigo mais julgar as pessoas pela aparência, e é o que muita gente faz até hoje comigo. Eu gravei com um menino, com o Anderson, agora, ele é de uma produtora aqui de São Paulo, e ele chegou pra mim, a gente gravou, aí no final da gravação, a gente ia pro cara, eu tava indo embora, ele, caralho, mano, que bom saber que você é o melhor jeito que eu achei, aí eu falei, como? Aí ele, cara, eu achava que ia ser uma briga, porque eu achei que você fosse demais de ser bozo, de metido, de nojento, e eu falei, cara, eu não tenho culpa das pessoas acharem isso, porque não é uma coisa que, tipo, ah, o que será que eu faço pras pessoas acharem que eu sou metido, que eu sou nojento? Eu não faço nada, sabe? Só que as pessoas acham isso, não sei porquê, se você souber o porquê, você escreve aí na descrição do vídeo. Você acha que a fama de Minotauro, que é o quê? Minotauro não tem que ser bonzinho. Pois é, mas é que tá aqui, me conhece, e fala, caralho, você é um fofo, não esperava gostar se fosse desse jeito, sabe? E às vezes eu fico até pensando, caraca, eu, tipo, não correspondi às expectativas da pessoa que achava que eu era, sabe, de um jeito, e eu sou bem simpático, né? E é isso. Fico muito feliz de ter você aqui, porque, assim, nesses últimos anos a gente viveu muitos momentos juntos, né? Desde o seu primeiro show de sexo aqui em São Paulo, porque até então você não tinha feito ainda uma casa LGBT, foi com a gente lá no Clube Rainbow, né, que você fez. E aí, depois, outros momentos, já fui no hotel acordar ele, peladão, com aquele bundão pra cima, que, deixa pra lá. Aquele vídeo foi épico, vocês precisam assistir. Vocês estão vendo agora, vocês vão lá, cliquem ali no vídeo, do compartilhamento e vê esse vídeo. Será que dá um de cueca, cinco cueca? Vamos ver, ô, ô, ô. Como a gente tá fazendo uma versão no YouTube, também o povo da XV, as pessoas do XV também tão vendo essa parte, quem tá vendo no YouTube, procura lá no XV que vocês vão ver o vídeo inteiro e sem censura. No YouTube já não dá essas coisas, a gente faz uma coisa mais família. Aliás, você que tá vendo aqui no YouTube, eu vou encerrar por aqui, porque eu quero ele sem roupa, porque ele notou com roupa que não dá, eu não consigo ver você sem roupa, com roupa. E Minotauro está de volta à Hot House para um show de sexo ao vivo e interativo. É nesse sábado, 5 de fevereiro, a partir das 10 da noite. Tudo bem? Passando aqui pra avisar que dia 5, agora de fevereiro, vai ter Hot House comigo. E eu convido vocês todos a estarem com o Nimi São Paulo, a casa quente. Tchau, tchau. Tchau.